O nosso próximo curso vai ser o de pintor predial. Nós vamos começar ele a previsão para o dia 14, na próxima segunda-feira. As inscrições já estão sendo feitas por meio do QR Code que está sendo divulgado. As pessoas vão fazer a pré-inscrição e na segunda-feira vai começar o curso. Será no horário noturno, um horário que as pessoas pedem muito para a gente, quem já tem um emprego e quer ter uma renda extra, uma coisa. Então é mais uma novidade ir para o município. É um curso muito bom para homens, mulheres e é uma renda extra para todo mundo. As inscrições estão sendo feitas pelo QR Code, mas qualquer dúvida a população pode estar procurando na Secretaria de Assistência Social. Pode, pode estar procurando aqui na Secretaria de Assistência Social. A gente passa todas as informações, se quiser que a gente envia separadamente também ou QR Code a gente envia. Bom, esse é mais um curso da Secretaria, mas ainda para esse final de ano tem outros cursos já previstos? Temos, ainda já temos mais cursos previstos, estamos só finalizando a agenda e a gente vai lançando todo mês para poder a população ir se organizando e vir fazer com a gente. E como que a população pode acompanhar, ou Secretaria, esse trabalho, esses cursos, quando for divulgado, meios que a população pode estar acompanhando aqui pela Assistência Social? A gente sempre usa os canais oficiais da Prefeitura, o Instagram, tem o Instagram também da Assistência Social. E a gente normalmente coloca no cine, na rádio, na TV, então assim, a divulgação é bem ampla, mas qualquer dúvida pode estar procurando aqui, qualquer informação extra a gente vai passando também.